Hoje eu vou te ensinar como queimar a gordura da barriga durante a noite com o cravo da Índia. Isso mesmo! Como você deve saber, o cravo é muito eficaz na queima de gordura da barriga. Por isso, com certeza, você vai amar os resultados dessa receita. E para começar, vamos precisar de um limão. Vamos começar cortando o limão em pedaços menores, desse jeito. O limão é um grande aliado para emagrecer, porque desintoxica o organismo, desinche o corpo e aumenta a sensação de saciedade. Além disso, limpa o paladar, tirando a vontade de comer alimentos doces que engordam ou prejudicam a nossa dieta. E na nossa receita, o ingrediente indispensável é o cravo da Índia. O cravo da Índia é um poderoso termogênico, que atua acelerando o metabolismo. Isso resulta em maior queima de gordura, além de aumentar a produção de saliva e de substâncias que participam da digestão dos alimentos. E para fazer a nossa receita, vamos colocar na panela o nosso limão cortado e uma colher de sopa de cravo da Índia. E vamos adicionar 3 xícaras de água. Vamos levar e deixar beber por 8 minutos. Ah, e já me conta de qual cidade que você está me assistindo. Dessa forma, eu também poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Agora, vamos precisar de hortelã. Você pode usar a opção fresca ou seca. O hortelã, além de evitar doenças cardiovasculares, ainda diminui a quantidade de gordura corporal, o que é ideal para quem quer emagrecer. Aliás, a hortelã também é ótima para aliviar problemas digestivos, o que faz com que o corpo não fique inchado, algo que é muito importante para quem está querendo perder peso. Agora, pegue algumas folhas de hortelã, coloque na panela, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. E agora, é só coar e está pronta a nossa bebida queimadora de gordura abdominal. Essa quantidade é para apenas um dia. Você pode preparar uma quantidade maior e armazenar em garrafas de vidro na geladeira. Mas, para não perder as propriedades medicinais da bebida, sugiro que faça todos os dias. E como eu devo consumir? Beba uma estícara em jejum antes do café da manhã, uma antes do almoço e a outra antes do jantar. De preferência, beba meia hora antes das refeições. Você notará resultados surpreendentes desde o primeiro dia. A gordura da barriga vai derreter completamente e seu estômago alto vai diminuir. E para melhores resultados, continue bebendo por pelo menos 7 dias essa bebida. E você vai conseguir aí diluir todas essas gordurinhas indesejáveis. Foi muito bom você ter chegado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. E me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este, não deixe de nos acompanhar. Todos os dias temos vídeos novos. E se você ficou até o final, me deixe um emoji de coração. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.